Oi gente, esse é o meu canal! Qual o nome do seu canal? Oceano Davi E qual é a brincadeira de hoje? Do banho afunda Vamos então chamar quem? Vinheta! 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 Então Davi Vamos pedir o apoio da produção Para poder botar a nossa água Aqui na cozinha Para a gente poder fazer a brincadeira Para os nossos vestidos Chama a produção Bem amiguinhos Então vamos passar a brincadeira do boia ou afunda Do boia ou afunda sim Davi vai escolher se vai afundar Ou se vai boiar Um bonequinho Bombeiro vermelho Escolhe Davi boia ou afunda Boiou! Davi O carrinho Hot Wheels Boia ou afunda? Afundou! Boiou o cabelo! Está se molhando Davi O mostrinho verde Boia ou afunda? Boia ou afunda? Boia ou afunda? Boiou! Davi A bolinha azul Boia ou afunda? Boia ou afunda? Boia! Boiou! Vamos para a próxima Davi Uma bolinha feia Uma bolinha feia Boia ou afunda? Afunda! Afundou! Ela que cor? Afundou! Mas afundou! Davi Um cavalinho azul Boia ou afunda? Boia ou afunda? Afunda! E boiou! Boiou! Davi Esse fofo A zebrinha Zoe zebra Boia ou afunda? Boiou! Boiou! Uma caminhonete amarela Boia ou afunda? Boia! Afunda! Afundou! Afunda! Davi A letra é D de Davi Acho que ela anda muito bem lá dentro da água Boia ou afunda? Afunda! Boia! Boia! Boiou! Ela é muito grande Boiou Davi A letra é D de Davi Queremos mais coisas aqui? Temos um copinho de refresco boia ou afunda tem que responder antes boiou ah safadinho isso é uma piscina uma piscina na piscina a vaquinha boia ou afunda boi uma fatia de pizza boia ou afunda boiou o carrinho boia ou afunda vamos ver se boia ou afunda você tem que dizer se boia ou se afunda afunda afundou ele andou muito bem Davi o número 1 boia ou afunda ele boia boiou muito bem o alicate é boia boia boiou Davi o último a bolinha verde boia ou afunda boia boiou muito bem Davi então agora vamos nos despedindo dos nossos amigos tchau Davi amiguinhos se você gostou do vídeo clica no gostei se inscreve no meu canal no canal e se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificações tchau bye bye like 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 e aí 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 e aí